O que é a família? Ele volta a chamar o cheque para vir fazer doar, recitar o Coran e servir almoço, depois para o Mayite. Há outros que continuam a fazer anualmente. Esta prática é legal? Estimados irmãos, esta prática não é legal. Não se enquadra em nenhuma parte do Sharia, nem no Coran, nem no Sunna. No tempo do Nabi, as pessoas morriam. Mas, não consta que os sahabas praticaram isso. Portanto, esta prática constitui uma inovação. Bida'á. Esta prática é produto das nossas tradições, hábitos e costumes da nossa cultura. Não é dini. Esta pessoa que morreu, recitava o Coran. O que é que Allah, subhanahu wa ta'ala, diz acerca do Coran? Este Coran vem a demonstrar quem está vivo. Ele, durante a vida, não seguiu a demonstração do Coran. Só espera depois de morrer, é que vamos recitar, porque é ribada. Isto não é ribada. Três dias, quarenta dias. E eu pergunto, quarenta dias porquê? Quarenta dias porquê? Qual é o segredo dos quarenta dias? As pessoas apegam-se aos quarenta dias e esquecem-se de outro quarenta que está mencionado nos hadiths. Não se preocupam. O que é que o Nabi alaihi salatu wa salamu diz acerca dos quarenta dias? Diz-se Aquele que for consultar um adivinho, um curandeiro e acreditar no que ele diz Allah não aceita o seu salate durante quarenta dias. Estes quarenta dias aqui não preocupam as pessoas mas vão se preocupar com quarenta dias depois do falecimento. Eu uma vez perguntei qual é o segredo dos quarenta? Dizem que então explicaram-me assim não sei se é verdade ou mentira mas disseram assim que não é que depois dos quarenta dias o corpo entra em decomposição começa a se desfazer. Isto, primeira coisa, não constitui verdade. O corpo entra em decomposição o corpo humano quando morre entra em decomposição sabem a que momento acontece isso? Logo após a morte hoje a ciência já nos fala disso logo após a morte sabe o que é que acontece? Quando a pessoa morre a temperatura do corpo baixa até dez graus o corpo fica frio porque o sangue já não recebe mais oxigênio torna-se ácido e por causa da paragem do batimento do coração o sangue para a temperatura baixa até ficar temperatura ambiente sabe o que é que acontece estimados irmãos? Há um processo chamado de autodigestão o próprio organismo começa a se consumir e vou vos dizer ainda mais este nosso corpo habita habitam aqui no nosso corpo trilhões de bactérias que com a morte do corpo esses começam a comer o próprio organismo e aí rebentam com os vasos sanguíneos e é isso que provoca um mau cheiro no maillite vocês esperem quando alguém morre daqui a pouco começa a cheirar mal o corpo já está a entrar em decomposição não é verdade que acontece 40 dias depois é mentira cientificamente a decomposição entra logo que o corpo a alma sai do corpo é por esta razão que o Nabi sallallahu aleyhi wasallam aconselhou-nos e disse asri'u biljanaza apressa o enterro porque tu não gostarias de ver o seu familiar seu pai sua mãe depois de morrer a entrar em decomposição porque começa já a se transfigurar e é muito triste ver o ser humano quer dizer nesse estado é por isso que o Nabi diz asri'u biljanaza apressa com o janaza há mais coisas aqui eu não vou alongar só queria dizer que essa ideia de que fazemos doã 40 dias depois da morte porque é o momento que o corpo entra em decomposição é mentira cientificamente não é verdade e isso não está no sharia agora vamos supor que seja verdade que 40 dias depois o corpo entra em decomposição quando é que o organismo se forma quando o homem lança o seu sêmen no organismo da mulher e ela concebe e aparece a primeira célula do ser humano chama-se zigoto começa já a crescer passa de zigoto para a fase de embrião da fase de embrião passa para a fase de feto que é a fase fetal até começar a se formar um ser humano quando é que começa a formação do ser humano depois de 40 dias agora por que que não fazemos ziarate também quando quando a grávida atinge 40 dias se está em formação só vamos fazer ziarate quando está em decomposição não tem lógica nenhuma portanto estimados irmãos esta coisa de ziarate e ziarate não significa isso na língua árabe ziarate significa visita não tem enquadramento no din são hábitos e costumes que nós inventamos não tem enquadramento no din depois as pessoas perguntam está bem agora já sei cheque isso é bidan mas ali prepara um arroz posso ir lá comer com tanta coisa de halal que há por aí nós temos temos que evitar estas coisas temos que ensinar nossas famílias a abandonar esses hábitos abandonar esses hábitos não há 40 dias não há um ano não há 3 dias os 3 dias nós compreendemos mal os 3 dias foram mencionados no hadith do Nabi estão aqui no riado de Zaynabubintu onde ela diz que ouviu o Nabi quando morreu o irmão dela Abdullah ao terceiro dia Zaynabubintu pediu para que lhe trouxessem uma espécie de perfume que eles usavam então pegou aquilo perfumou e tudo diz que olha eu não tenho necessidade de fazer isto só que ouviu o mensageiro de Allah a dizer ela ouviu isso do Nabi não é lícito para uma mulher que crê em Allah e no dia do juízo final fazer hidade para um o que é hidade hidade é deixar de se adornar deixar de se embelezar a mulher normalmente quando perde um ente querido um pai uma mãe um marido um filho perde morreu principalmente a mulher deixa de cuidar de si mesma pode vestir de qualquer maneira já não tem tempo para perfume não tem tempo para nada quer dizer a vida dela muda por causa da tristeza os árabes faziam isto quando um deles ou uma delas perdia o pai podia ficar um ano sem tomar banho sem pentear só a chorar para mostrar aquela tristeza e as pessoas até fazem esforço para chorar porque quando não sai lágrima dizem afinal no falecimento do meu pai nem chorou parece que foi ela que matou é por isso que no Egito tinham um hábito não sei se até agora existe haviam senhoras que tinham agência agências de choro então você perdeu um familiar vai alugar aquelas senhoras para vir chorar até que ponto chegou o ser humano então é por isso que o Nabi encontrou esta situação e disse quando uma mulher perde um ente querido não pode ficar desmazelada acima de 3 dias tem que voltar ao normal excepto se for para o marido fica 4 meses e 10 dias aqui já fazemos o contrário para um pai e uma mãe queremos ficar 40 dias morre o marido na mesma semana querem casar ainda bem já morreu aquele está a ver estimados irmãos portanto os 3 dias é só para a mulher e nós temos hábito olha fulano morreu então vamos nos juntar nesta casa depois e a família chora mais sabem porque é que chora às vezes não é por tristeza chora também pelos gastos porque ali tem que fazer chá matar bicho almoço jantar para aquelas pessoas que vêm então começa quando vê a dispensa está cada vez mais a ficar vazia chora mais aquela senhora chorou muito para o marido como é que não vai chorar se depois vocês todos vão se embora e deixam ela ali sozinha sem nada a recomendação do Nabi foi de que preparem comida para a família de Jafar porque eles agora estão já preocupados com a morte de Jafar então o Sunna é nós prepararmos levarmos para a família lutada não é sairmos de mãos a banar para levarmos da família lutada o mais agravante ainda a família preocupa-se está chorando para o meio e depois está chorando ali a preparar o jantar para todos aqueles que vêm e depois nós ainda temos coragem ali comentar não tem pipir não tem sal por que que não foste comer em casa ou trazia o teu sal é por essa razão estimados irmãos a questão do ziar os 40 dias estamos a falar com total certeza quem tiver prova de que isto é dine que nos traga mas isto é os muçulmans já é a altura dos muçulmanos crescerem e deixarem essas práticas que não fazem parte do dine Wallahu alam